Você esperou passar a confusão do carnaval pra finalmente comprar o seu Volkswagen então, querido? Sabe? Sabe que tá fazendo desafio, né, Arthur? Exatamente. Sabe veículos, um concessionário Volkswagen. Eu tenho, gente, é pra vocês isso. Perto de 500 veículos, zero quilômetro, pra detonar nesse final de semana, nós vamos cobrir qualquer oferta, nós vamos fazer o melhor preço. Você vai pesquisar, sim, você vai assistir o programa, você vai visitar os concessionários e você vai deixar a Sabe por último, porque eu vou cobrir qualquer oferta. Não compra outro lugar. Preços arrebentador. Nós estamos com o suporte a fazer. É isso que todo consumidor quer ouvir. Agora, esse é o desafio. Venha pra cá. Ele tá falando que vai cobrir oferta. Exatamente isso. Venha chorar o preço. Venha comprar o seu Volkswagen. Isa, e além disso, eu vou dar alguns exemplos de preço, depois eu vou falar a forma de pagamento. O primeiro que eu quero dar um exemplo de preço é isso aqui, ó. Golf é o sonho de muita gente. Aqui na Sabe, Golf 1.6, já com ar-condicionado, com direção hidráulica e com trio elétrico. Aqui na Sabe, muitas cores pra você escolher. A partir de R$ 30.900, eu disse R$ 30.900, você vai realizar o seu sonho de ter um Golf 1.6 na sua garagem. Agora, você fala R$ 30.900, eu não tenho? Olha, agora sim vai conversa contigo. Sem dinheiro também consegue comprar. Você compra sem dinheiro, você compra sem entrada, você compra com o seu carro usado, você faz troca com troco, você tem carta de crédito, você paga aqui, gente, de uma maneira muito fácil. Olha o segundo exemplo de preço, Golf 1.2002, aqui na Sabe, a partir de R$ 13.490, eu disse R$ 13.490. Olha, R$ 2.002, R$ 2.002. Ano em modelo R$ 2.002 pra você comprar o seu Golf 1.2002 aqui na Sabe. E lembrando que não são, eu tenho toda a linha, eu disse perto de R$ 500, zero quilômetro. Gol Turbo, Bora, Golf Mecânico, Golf Automático, Golf 6, Saveiro, Santana, o que pensar em Volkswagen zero quilômetro. Olha o campeão de venda, tá aqui, ó. É o Power, né? Gol Power, modelo 2002, esse carro já é com quatro portas, já tem direção hidráulica de série, já tem pneus de rodar o 14, limpador, desembaçador do vidro traseiro. Aqui na Sabe, a partir de R$ 18.990, você compra Gol Power, tá? E vai ficar super satisfeito com o carro. Agora, pra você que sonha em ter o seu Gol e fica preocupado, direção hidráulica de série, é total conforto pra você. E lembrando, olha, o que tem de gente hoje que faz troca com troco, o que é isso? Você traz seu carro, um par de pagamento, você usa uma pequena parte como entrada, põe dinheiro no bolso, vai pagar dívida, vai pagar o que você tá em pendência e já sai com o carro zero, né, Arthur? Gente, vem brigar aqui. Se você tá disposto a comprar o Volkswagen, nós estamos dispostos a vender. Então você vai vir, briga com o avaliador, briga, pressiona o vendedor. Nós precisamos vender, você tá precisando comprar e fazer um melhor negócio, vem brigar aqui na Sabe, porque com certeza aqui vai sair negócio. E é esse o grande desafio, Sabe, este final de semana, o seu Volkswagen esperando, a vinda dos autonomistas. O número é 1001, o telefone é 3689-7500. Se der ocupado, vale a pena insistir, gente, porque nós não perdemos o negócio. Não compre outro lugar, porque a Sabe cobre qualquer oferta. Vem direto, vem direto. Vem pra Sabe fechar o seu melhor negócio. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.